Música Superior Tribunal de Justiça define que não são devidos honorários em cumprimento de sentença não impugnados pela Fazenda Pública. A tese fixada em julgamento sobre o rito dos recursos repetitivos pela primeira sessão foi cadastrada como tema 1190 e ficou assim definida. Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor, RPV. O relator, o ministro Herman Benjamin, propôs a modulação dos efeitos da decisão para que sejam aplicados aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão do julgamento. Segundo o ministro, a jurisprudência anterior do STJ considerava que, nas hipóteses de pagamento de obrigações por meio de RPV, seria cabível a fixação de honorários nos cumprimentos de sentença contra o Estado, mesmo não impugnados. Mas Herman Benjamin afirmou que o tema merece uma nova análise diante do Código de Processo Civil de 2015. Para o ministro, a legislação trouxe regramento que atrai a mesma razão de decidir ao cumprimento de sentença, cujo pagamento esteja submetido à expedição de requisição de pequenos valores. O relator explicou que a regra é o pagamento de honorários no cumprimento de sentença e na execução, resistida ou não. O ministro ainda lembrou que o artigo 523 do CPC prevê que, independente do valor executado, o particular só será condenado a pagar honorários em cumprimento de sentença, caso não quite o valor voluntariamente em 15 dias.